A prefeitura de Londrina derrubou hoje uma casa construída irregularmente no fundo de vale do Jardim Santa Mônica, na Zona Norte. Os ocupantes ainda tentaram reverter a situação na justiça, mas o pedido foi negado. Moradores do fundo de vale aguardavam o oficial de justiça com a cópia de um pedido de suspensão da reintegração de posse. Expliquei a situação de cada família, coloquei o nome das crianças. O oficial comunicou à prefeitura e ficou decidido que todos aguardariam a apreciação do juiz da primeira vara de fazenda pública. Por volta das nove e meia da manhã, chegou a resposta, negando a suspensão. Com o apoio da Guarda Municipal, a Coab e a Secretaria de Gestão acompanharam a retirada de móveis e utensílios pessoais para iniciar a demolição. Nós temos que cumprir a missão da prefeitura, que é agir, é o nosso dever agir e cumprir o mandado judicial. O mandado de reintegração de posse vale para todas as famílias que ocupam o fundo de vale do Jardim Santa Mônica. Mas a prefeitura preferiu agir de forma progressiva, demolindo primeiro esta casa que já tinha sido desocupada pelo morador. Os outros invasores receberão novos prazos. A casa era do senhor Michel, de 83 anos. Em 2012, esse fundo de vale foi desocupado. Cerca de 100 moradores foram beneficiados com casas populares no residencial Vistabela. Mas o aposentado não saiu daqui. Casa para idoso, eles falaram que era casa de esquina. Que era uma casa, como é que fala, uma construção apropriada para idoso. E não tinha mais pra mim. A Coab alega que o senhor Michel se recusou a deixar o fundo de vale. Em outubro do ano passado, a prefeitura começou a negociar a saída dele e de novos invasores. Seu Michel mudou para uma chácara e colocou o Wagner para morar na casa do Jardim Santa Mônica. Ele me cedeu para mim ir morando, falou, você paga água e luz, inclusive o talão está no bolso, você entendeu? Porque eu até nem teria condição de comprar a casa dele. E agora para onde que você vai? Só Deus sabe, né? A gente vai procurar outro canto. Os outros ocupantes do fundo de vale vão continuar morando aqui enquanto puderem. A gente vai continuar aqui, a gente não vai sair não, a gente vai continuar aqui, porque a gente não tem pra onde ir. E o homem vendeu a casa porque ele não estava precisando, mas a gente precisa, a gente não vai sair daqui até quando eles não dão a casa, não dão uma solução pra gente.